Bom, então quer dizer que você quer começar a fazer jogos, mas você não sabe por onde começar, certo? Você estava aí deitado pensando, caramba, eu precisava de 3 passos pra começar a fazer meus jogos E cara, que coincidência, velho, porque nesse vídeo eu venho trazer pra vocês 3 passos pra você começar a fazer seus jogos agora mesmo Então, segue no vídeo Bom, então primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Fernando Tites Eu já fiz dois jogos, os dois deles estão na Steam, um deles chama Taxidermy e outro chama Devil Inside the Roots of Evil E eu já tenho um tempinho aí que eu estou fazendo o jogo e eu queria compartilhar minha experiência com vocês Bom, então chega de enrolação, vamos direto pro assunto do vídeo, beleza? Então o primeiro passo pra você começar a fazer games hoje mesmo é você escolher uma Engine Mas Fernando, o que é uma Engine? Seguinte, uma Engine é um programa de edição de jogos, um programa onde você cria os jogos Bom, se você é um humano que vive em sociedade, você deve saber que existem programas pra edição de imagens Como por exemplo Photoshop, existem programas pra edição de vídeo, como por exemplo Sony Vegas Ou aquele da Adobe, Adobe... Adobe... Adobe Existem programas de edição de música, como por exemplo Fruit Loops ou Mixcraft, entre outros E assim como esses, existem programas de edição de jogos, que são as Engines A Engine basicamente faz o seguinte, ela elimina todas as preocupações mais profundas que você tem que saber Sobre o conhecimento de jogos, como por exemplo o programa seu interno de criar um programa E ela te dá ali ferramentas pra você fazer seus jogos e tudo mais É ali onde você vai montando as peças de certa forma Mas Fernando, existem muitas Engines, e agora? Bom, realmente, existem várias Engines e todas elas são diferentes umas das outras Mas todas elas servem pra fazer jogos Então eu vou falar aqui as Engines mais populares E também alguns jogos que foram feitos com ela, algumas características básicas A primeira que eu queria falar é a Unreal Engine Nela foram feitos jogos como Hellblade, Street Fighter V, Devil Insights Roots of Evil Já disponível na Steam, e entre outros Ela é uma Engines muito forte, que é recomendada principalmente pra projetos ali Com visual, um gráfico foda Bom, ela é uma Engines muito forte, que é recomendada principalmente pra esses projetos mais ambiciosos aí Projetos High Engine, que requerem um processamento melhor, um pagu de vídeo melhor, etc Jogos com, no geral, performance alta, gráficos foda Mas também, né, você pode fazer jogos com qualidade gráfica menor e tudo mais Mas a Unreal foi basicamente feita pra isso, então é legal aproveitar isso aí A segunda Engine que eu queria falar é a Unity A Unity é a Engine mais popular de todas no cenário independente Vários jogos foram feitos com ela, como por exemplo, Hollow Knight O jogo Rust também foi feito na Unity, né E, bom, ela tem um poder fortíssimo ali também, de 2D, 3D E ela é basicamente o padrão da indústria ali pra jogos independentes A maioria deles, mobile também, a maioria vem da Unity Mas também existem outras Engines Por exemplo, Godot, Game Maker Studio, Construct 2, né E entre outras aí, na verdade, tem uma caralhada de Engines Mas eu, tipo, essas que eu falei são as mais populares aí E a Godot é uma que tá crescendo muito Acho que logo mais ela vai se tornar uma das grandes também Se é que já não se tornou Mas enfim, eu falei meio que o nome aí de cada Engine Eu vou deixar o site aqui de cada uma delas na descrição Pra você dar uma olhada E eu recomendo que você pesquise um pouco mais sobre essas Engines Pesquisa sobre Unreal, pesquisa sobre Unity, Godot, tal, tal, tal E dá uma olhada ali em qual interessa mais pra você Eu vou trazer um vídeo sobre as Engines mais pra frente Só que eu recomendo você fazer isso agora Se eu ainda não tiver lançado esse vídeo Porque aí você já vai pegando agora mesmo Já vai começando a entender mais sobre as Engines e tudo mais Então, bom, esse foi o primeiro passo O segundo passo, agora que você escolheu uma Engine É você estudar essa Engine Você aprender ela Por quê? Porque se você não aprender a Engine Você não faz jogo Mas, Fernando, como que eu vou aprender uma Engine do nada? Sim! Bom, a minha recomendação é que você realmente Procure vídeos do YouTube de tutoriais Procura por fóruns Você procure também cursos em sites Eu, particularmente, comecei assim também Vendo tutorial Vendo fórum Pesquisando pra caramba o Google Pô, a gente tem o Google, cara A gente faz qualquer coisa, tá ligado? Então, pesquisa aí Pesquisa pra caralho Um site que eu acho muito bacana Um site que eu aprendi bastante Foi o site Udemy Que é um site de cursos ali Que tá quase sempre em promoção Então, aproveita Se você ver algum E começa a aprender, cara Vai aprendendo aí Que, tipo assim De verdade Recurso não falta Principalmente pra Unreal E Unity Você vai achar muito conteúdo Mesmo na internet Pra aprender Bacana E a minha terceira dica Pra você começar a fazer jogo Hoje mesmo É você Começar a fazer jogo Mas, Fernando Como assim Começar a fazer jogo Do nada, cara? Como? Caramba, mano Parece que é tudo de mão beijada Bom Eu também queria Quando eu comecei Mas O único jeito de você Aprender realmente A como fazer jogos É fazendo jogos Então, pega lá os cursos Vídeos, etc Vai estudando Mas já vai tentando criar O seu próprio projeto Então, por exemplo Vamos supor que você quer fazer Um jogo 2D Que o personagem pula E atira Vai vendo os tutoriais Mas já vai tentando aplicar Aquilo no seu jogo Pra você sentir ali O gostinho De estar fazendo jogo De repente É até melhor você Só seguir os tutoriais E tudo mais E depois você aplicar Mas como você deve estar apressado Assim como eu sempre estive Eu indicaria que você já começasse Tentando aplicar aquilo No seu jogo Afinal, isso vai ser Muito valioso pra você E olha Quanto antes você fazer Um jogo melhor Porque só realmente Fazendo um jogo Pra você pegar ali Tudo Todos os passos Da criação dele Então, bom Esses foram as 3 dicas 3 passos Pra você começar a fazer jogos Agora mesmo Então assim que você fechar Esse vídeo Eu quero que você Pegue e comece a fazer Os seus jogos Começa agora Porque o seu sonho Não pode esperar O seu tempo vai acabar E você tem que fazer isso agora Bom, então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha sido valioso Se você gostou Achou valioso Achou importante Manda pra algum parceiro Seu que tá enrolando Pra fazer jogo E se inscreve também Aqui nesse canal Siga meu Insta Fernandev E se você quer apoiar De verdade aqui O meu trabalho Como desenvolvedor E tudo mais Eu peço que você Dê uma olhada Na loja Ali do Devil Insiders Que aí você me apoia E ao mesmo tempo Se diverte Beleza? Então tamo junto Tchau